Nós estamos na Câmara de Vereadores, onde já se preparando para segunda-feira a terceira sessão ordinária do município de Sapezal, onde vários projetos, indicações estarão sendo falado e discutido nessa segunda-feira para a terceira sessão ordinária. Segunda-feira vamos realizar aqui a terceira sessão ordinária da Câmara de Sapezal, uma sessão muito importante, dando continuidade dos trabalhos legislativos. Já cito aqui um projeto muito importante, muitas pessoas me procuraram por esses dias, da preocupação que é um momento de chuva, um momento muito delicado, que é o projeto para dar as calçadas. Então, o Poder Executivo nos encaminhou um projeto aqui, adiando esse prazo, um projeto muito importante, projeto para que a sociedade se organize melhor para realizar a obra das calçadas, já que esse período é um período que chove. Então, a gente estamos... vamos votar esse projeto segunda-feira, vamos votar em primeiro turno e, em seguida, já na próxima semana, votar em segundo turno. Então, eu aproveito aqui, Pavão, para fazer um convite especial, toda a população que puder vir aqui segunda-feira, prestigiar os trabalhos do Poder Legislativo, acompanhar, será muito importante a presença de vocês. Também temos muitas indicações importantes, indicações que são demandas que vêm da sociedade, que trazem para nossos vereadores, que essas demandas se transformam em indicação e vão ser votadas aqui segunda-feira, seguida e caminhada para o Poder Executivo, para que realmente as coisas avancem no nosso município, Pavão. Bom, importante a gente frisar sobre as calçadas. Muitas pessoas já se adequaram na situação das calçadas. Isso deve continuar, não é, presidente? Ah, com certeza, Pavão. A gente tem uma responsabilidade muito grande, isso é uma responsabilidade nossa, do Poder Executivo, é de cuidar da cidade, de oferecer para a população uma tranquilidade, uma situação que fique confortável para todas as situações. Então, as calçadas fazem parte desse jogo e tranquiliza e leva aí a tranquilidade para os passeios da população. Então, tudo isso é muito importante. O que nós podemos falar da terceira sessão ordinária, presidente, que todos os vereadores estarão presentes nesse dia, não é? Com certeza, acredito que vai sim estar todos os vereadores. Nossos vereadores estão bem focados, todo mundo com o objetivo só, buscar as demandas, atender as demandas, levar o benefício para a população. Então, esse é o mais importante, a gente também ouvindo muito a sociedade e buscando o Poder Executivo que seja atendido com rapidez para que as coisas avancem e a palavra que eu sempre falo, que a sociedade viva bem no nosso tapezal. Horário, presidente? Olha, segunda-feira, às 8 horas da manhã, o cafezinho já está pronto logo cedo, a partir das 7 horas. Então, venham tomar um café aqui com o seu vereador, o presidente, Tony Rodrigues, se fazer necessário trazer mais uma demanda, que, na verdade, eu peço à população que nos ajude a trazer as demandas. Às vezes, pavão, as pessoas, às vezes, reclamam do parlamento, mas o parlamento, até falo na minha pessoa, que são muitas demandas, busca de um lado, busca do outro, tem as viagens, tem as representações legais, que somos convidados, e, às vezes, o cidadão reclama, ah, nunca mais vi meu vereador. Mas, se puder, venha na Câmara, estamos aqui prontos para lhe atender. Música Música Música